E aí, galerinha, ó, tá ficando chique, tá ficando chique, ó, o Cunha tá apanhando, ó, a curvinha, vamos subir lá pra mostrar a curvinha O burro tá parado, ó, 4 horas da tarde, o burro ainda não quer trabalhar mais 4 horas da tarde Aí, ó, essa curvinha é a curvinha da máquina mesmo Turbininha já tá colocada, a curvinha tá aí, ó De missão também 14, bicho 14, bicho Então tá aí, ó, turbininha tá quase, o motor também, tava um 366, aqui a gente tá apanhando 352A Só o ouro, ó Em vez de pôr o cavalo marinho, põe essa curva aí, ó É a curva aí, os capômetros já vai em cima Depois tem que ligar a admissão lá, ó Na boca da turbina Liga uma mangueira na boca da turbina e vem aqui no filtro aqui, ó Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau